Olá a todos vocês que acompanham o trabalho da Unguerca da Fé Resgate Animal. Nós estamos aqui no bairro Otávio Razi e a pedido da Gislene nós viemos resgatar esse cãozinho. Ela, juntamente com a dona deste comércio em que nós estamos em frente, acolheram esse animal. Elas deixaram ele aqui nessa casinha até que a equipe chegasse. É um animalzinho, vou mostrar para vocês, muito, muito dócil, mas está com probleminhas de pele. Há muita falha de pelo, vou mostrar aqui embaixo do pezinho, ele está com alguns bichinhos de pé, alguns ressecamentos, entre os dedinhos dá para ver que já começou um processo como se fosse uma frieira, está molhadinho, isso é um risco, pois ele pode ficar com feridas, pode ter bicheira, nas pontinhas das orelhas, aqui também é uma grande falha de pelos, e esse é o corpinho também. É um animalzinho que era muito peludinho, mas em consequências, em reflexos do abandono, ficou nesse estado. Agora começa o nosso trabalho, nós vamos levá-lo para a consulta veterinária, vamos fazer o possível para que ele se recupere, com banhos, medicamentos, e o que a doutora Fabiana Sargasso, que é a responsável técnica da ONG, diagnosticar e nos receitar. Então compartilhem esse vídeo, colaborem com o nosso projeto, entre em contato pelo 9889-8178, ou através do Facebook. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.